Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês essa história que vocês tanto pediram lá no meu Instagram E aqui nos comentários também, Isa faz Esteliomar, faz Esteliomar, Omé, sei lá, não sei, já tô confusa com o nome do homem, isso é normal pra mim Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu só vou continuar essa história se vocês quiserem que eu continue Porque como eu falei pra vocês, eu não gosto de fazer a história que tá todo mundo fazendo, eu não gosto Só que eu deixei caixinha de perguntas, qual história você quer ver no canal? Essa história disparou, vocês querem ela Aí começaram a justificar, é porque a gente quer ver como seu comentário, Isa E no Seriquê, no Seriquê foi tantos pedidos que não tinha como eu fingir que não estava vendo e deixar pra lá Então por isso eu estou trazendo a parte 1 pra vocês e só vou continuar se muita gente quiser Então se você quer assistir a continuação dessa história até o fim aqui no canal Você comenta eu quero aí nos comentários, poste a parte 2 Porque assim eu vou entender que vocês estão gostando e querem mais Aí eu vou ter certeza que é pra mim continuar e colocar oficialmente essa história como a substituta de Miran Reyyan Porque a gente viu que o Multiserém ficou como substituta de Soma e Turcã E é isso minha gente, comenta aí se você quer continuação Dona Estela, seu coquetel Empregada, o que eles estão fazendo? Ora, tem tanto dinheiro que não dava pra guardar na empresa É dinheiro demais É sucesso garantido Esse não é o Omar? Grasalho do ano O que será que aconteceu com ele? Bom dia, família Bom dia, filha Ai mãe, deixa o jornal aí pra mim Não leva o jornal não, só tem notícia ruim Eu vou trabalhar Espera, espera, espera Eu ando muito cansada Eu acabei de falar que tô atrasada Se você tem um negócio da família Eu não ganho nada aqui, esqueceu? Tenho que ir, tchau Estela, minha filha Nossa, dá licença, eu preciso passar O que? É o Omar O Omar Corfair, a empresa agora vale 100 milhões de dólares Tá tudo bem Nesse momento, com certeza Se foi ela que deixou ele Pode ter certeza Pode ter certeza que ela se arrependeu Até do dia que nasceu, nesse momento Como é que pode uma coisa dessa? Quando eu largo o homem O homem fica rico, milionário Já imaginou uma coisa dessa Acontece com tu? Mulher, tu tá namorando aí com Tá casada, né? Com o homem aí Só tragédia, tragédia É pobreza, tragédia E do nada, tu larga ele Quando tu larga o homem Enriquece, gente Como é que pode uma coisa dessa? É azar demais Uma pessoa em especial me motivou Sem ela, eu jamais estaria aqui O vizinho andava todo descabelado Vocês sabiam que eu ralei muito pra ele poder estudar? E olhem onde eu tô agora Olhem pra mim Preciso descer do ônibus Por que que eles se separaram? Você falou que ele era o Inútil? Mas como é que eu ia imaginar? A carinha do meu cunhado agora Espero que tenham gostado É difícil alguém criar um aplicativo de tanto sucesso Alguém comentou que ele tinha uma esposa terrível Então ela recebeu a metade das ações dele? Por favor, senhora, a sua senha Pois é Você chamou de vagabunda? Tô acusada de agressão Ele que me chamou de vagabunda Falando da ex-esposa do Omar Corfo A ex-esposa dele sou eu Não tá falando sério, tá? O que é que tem? Por que a gente não pode ter sido casado? Você é ex-marido dele? Eu sou testemunha Aceita o compromisso do Butterborn? Aceita Fica pro seu ex-marido Pra eu ter que me humilhar agora? Vou pegar o depoimento dela Olhe, mesmo que a mulher dele não fosse a Estela No caso a ex Ele mereceu aquela surra Como é que ele já vai esculhambando Uma mulher que ele nem conhece Olha, eu detesto essas manias de macho, viu? Eu detesto Quando vê uma mulher assim Que olha assim Olha pra ir Não sei de quem Já começa a esculhambar Sem nem conhecer Gente, eu não suporto isso Eu já vou logo dizendo coisa, entendeu? Depende de ter sido comigo ou com outra Eu não gosto disso Zeneide? Estela está com um problema Estela brigou com um homem por sua causa Seria ótimo se você pudesse vir pra ajudar Estela não faz mais parte da minha vida Falta uma hora pra reunião Muito obrigada Eu não acredito que você veio mesmo Eu sou o Omar Corvalli Como eu posso ajudar? Seus três patentas Vamos É um grande prazer conhecê-lo O seu aplicativo é realmente bom demais Fez muito bem em ter se divorciado Agora vai agradecer Opa! O que foi? Obrigada por vir Só espero que não arrume mais problemas Por que tá assim? Já passou tanto tempo E se você não tivesse inventado essa história Eu não teria brigado com ninguém Que história? Todo mundo falando que eu recebia um dinheiro seu Nunca mencionei o seu nome Até esqueci que você existia Eu não tenho tempo pra essas coisas Eu também não tenho tempo pra essas coisas Por mais que ele tente negar Que ele ficou abalado Ao ver ela mais uma vez Ele ficou Minha gente E nitidamente ainda tem esse sentimento aí Tanto da parte dele quanto da dela Olha o jeito que ela tá olhando Ou será que ela tá olhando assim Porque tá arrependido de ter largado esse homem Minha gente Porque eu não entendi Quando ele era casado com ela Era feio Pobre e lascado Aí quando separou dela O homem ficou rico e bonito Como é que faz minha gente? E agora? Como ele mudou? Virou outra pessoa Projetos incríveis do meu pai O prédio acabou pegando fogo Que maluco e caseio O que aconteceu? Omar, gosta mesmo de mim? Aham Você tem emprego? Então a gente pode casar Agora é um cara todo convencido Ela acha que eu sou igual O mesmo de antes Que se derretia com um único olhar dela Ela é muito linda Ela é É linda É muito linda mesmo Ela mudou Quando eu falei que ia sair do trabalho Você pediu demissão Sem me falar nada, Omar? Ficasse lá preso Eu não ia poder Parou Tá parecendo o meu pai falando agora Tudo vai melhorar pra gente Eu fazia jornada dupla Numa hamburgueria Até ambulante eu virei Omar, você pagou a conta de luz? Amanhã eu cuido disso Mas você só tinha que ter pagado a de luz Mas se aceitarem meu projeto Eu vou receber Eu posso saber o que você vai fazer? Eu vou pra um cyber café Se a bateria acabar Eu perco tudo Você não viu o que ela fez depois comigo Eu não consegui abrir Eu que passei o trinco Acabou, Omar Eu não aguento mais essa falta de dinheiro Sua mala tá lá na porta Vai embora e não volta mais Me abandonou na chuva Igual ao cachorro molhado Eu tô começando a entender o lado da Estela Eu tô começando A mulher se lascando de trabalhar Enquanto ele tava em casa Fazendo esse aplicativo Ela até então não tinha esperança De que esse aplicativo desse certo Entendeu? Também tantos anos Com certeza ele planejando esse negócio aí E ela só tomando responsabilidade de tudo Mas que azar foi esse, minha gente? Não Eu só consigo pensar no azar dela Porque parece, parece Que esse aplicativo que ele tava criando E só fez ela largar ele Deu certo Você já deu alguma compensação? Eu queria pagar a pensão Mas ela não quis receber Não tem mais jeito mesmo? Não, não tem mais jeito Por favor E eu sei que você também me ama Que amo? Que amo? E não precisa me dar pensão não, tá? Agora vê se cuida da sua vida A ideia do aplicativo foi minha Precisando de um encanador E não encontrava de jeito nenhum Falei com o aplicativo Encanadores do bairro cadastrado Estava resolvido Acredito que o Omar me viu assim Depois de tanto tempo Podia ter me avisado Eu tinha arrumado o cabelo Contar essa roupa de garçonete Como é que você tinha o número dele? Eu liguei pro número antigo Se não cancelou a linha Podia estar esperando o meu contato A iludida minha gente Tá criando as esperanças Na cabeça dela, hein? Porque ela tá o quê? Querendo ele Agora eu não sei dizer Se ela tá querendo ele Porque ainda não tinha sentimento Ou porque o homem voltou rico Aí ele ficou confuso, viu? Ele falou pra eu nunca mais incomodar ele É um executivo Tá ganhando rios de dinheiro E eu com isso? Se agora ele é famoso Rio Diz que não pensa mais em mim É o Omar Neide, é o Omar? Vai, eu não vou conseguir Atende logo Alô? Pois não? E surpresa Eu não tinha mais o seu número Eu queria conversar com você Vou te passar a localização Ele disse que tá querendo falar comigo Deve tá querendo pedir desculpa Ele me ligou hoje Parecia triste Não acredito Pra eu ir até a empresa dele Eu marquei um horário Com o Omar Corfa Senhor Omar, a Estela chegou A sua empresa E o seu escritório São lindos Ah, minha gente Tô achando que não é interesse não Ela gosta dele Tem sentimento aí Tem sentimento Parece uma loucura A forma como esses dois se casaram Parece, né? Porque do nada ela chega Você tem emprego Então vamos casar Eu acho que porque ela tava desesperada De viver na casa dos pais E a situação que já vão vivendo, né? Porque o pai dela Era cheio de invenções Queria criar várias coisas pro mundo Pra poder enricar E quando ela casou com o Omar Que o Omar tinha esse mesmo sonho De criar alguma coisa Pra poder crescer na vida Pronto Ela disse Pronto É o meu pai E eu vou ser a minha mãe na vida, né? Só trabalhando pra sustentar as invenções dele Só que com o Omar Não foi dessa forma, né minha gente? Ela largou E o homem de fato Foi pra frente Eu fiquei pensando Depois que te encontrei Ontem lembrei do nosso passado E eu gostaria que assinasse isso Pra você nunca mais tocar no meu nome Se você assinar isso Todo o dinheiro desse envelope vai ser seu Só assinar Assina Quem você pensa que é? Fica com seu dinheiro todo pra você Sabe o que eu pensei? Que fosse se desculpar Você ia se lembrar De tudo que eu fiz por você Mas agora virou um monstro Não me espera aí Eu já desço, tá? Tá bom? Desculpa, mal educada É claro que eu não tô bem E olha como eu tô Eu não acredito Não precisa chorar Tenta se acalmar, tá? Você continua incrível Eu acho que até deu um charme a mais Muito obrigada Tchau, tchau Eu também acho que ela tem parte nessa empresa, hein? Acho sim Ela trabalhava enquanto ele ficava em casa fazendo esse projeto Se não fosse ela trabalhando Como é que ele ia se sustentar pra ficar em casa fazendo esse projeto? Então ela tem direito sim Tô nem aí O azar dela foi esse, né? Foi ter largado Antes de o negócio dar certo Mas é isso Porque ela tem direito Ela tem direito E aí, meu parceiro Tá procurando alguém? Só uma coisa que eu vi Tá Porque ele quis te dar dinheiro Eu nem olhei Só rasguei tudo e fui embora Como é que alguém rasga dinheiro assim? Eu fui mandada embora Cunhadinho Vocês eram o caçal favorito de todos que conhecemos Mas agora ela passou por muita coisa Eu tava pensando em te ligar Esse é o meu cunhadinho Ô, 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 devagar aí, gente Que que é isso? Ah, grande Sidney Você vai precisar sobre o que, hein? Entrou na boa Cheguei Oi, papai Ele abriu aquela gaveta da mesa dele Você pegou o dinheiro que o Omar me ofereceu? Peguei Anda, me dá Não tá comigo Eu tive que pedir um empréstimo pra um amigo Parou e me comprou o dinheiro Quanto era? Era um 500 mil Você perdeu 500 mil O homem da minha frente só Quer saber, minha gente? Pra mim 500 reais é pouco pra ela Pouco sim Como eu já argumentei pra vocês Ela estava ao lado desse homem Ela tava trabalhando igual uma coordenada Igual uma escrava Pra poder ele estar em casa fazendo esse projeto Então ela tem direito a mais dinheiro Tem direito Até uma sócia aí da empresa Se for possível O que foi, Estela? Onde é que você tá? A gente precisa conversar Por que você foi dar aquele dinheiro na mão do meu irmão? Ele perdeu tudo Mas eu pretendo pagar essa dívida com você Só queria te fazer mais uma pergunta Que a data da fundação foi depois que a gente se separou Naquele dia eu me reuni com um investidor que aceitou apostar na minha ideia É, eu te apoiei Você acha que me apoiou lá do lado de fora? Fiquei na chuva e você não atendeu Deixou as minhas coisas pra fora e me mandou embora Some da minha vida É a saída Você vai ver o que eu vou fazer, Omar Muito bom, Estela Agora você vai ver só, Omar Olá Eu vim pra entrevista de treininho Eu também vim pra essa entrevista Ah Bem, pessoal Carla, como vai? O engano vai ser muito importante pra nós Isso eu quis participar do processo Ela jurando Bia, a gente ia participar do projeto com funcionários dele Que ele não estaria aí Quando ele visse Ela já estaria na empresa contratada E não poderia fazer mais nada, né? Pro engano dela Ele chegou aí pra entrevistar o povo Parece que alguém não gostou muito da minha presença Você já se conhece? Eu li o nome dela agora no crachá Parece que ela tava indo embora Você não quer mesmo se dar essa chance? É, você tem razão Eu devo mesmo aproveitar Eu... O que ser trainee é pouco pra você com toda a experiência? Poxa Quero desejar boa sorte pra todos os candidatos Brincadeira? Brincadeira Eu me graduei Então resolvi voltar Fora que eu adoro esse lugar Trabalhou como consultora de imagem em um lugar, não é? Vai parecer bem mais magra com essa Eu ajudava pessoas muito importantes a se vestirem Ia dar alguns nomes de pessoas com quem trabalhou? A privacidade do cliente é tudo, não acha? Você foi diretora em um departamento de marketing A senhora gostaria de provar o nosso produto? Ih, eu quero sim Eu trabalhava com uma gama grande de produtos Bom, e a gente, ela é tão segura falando Que você escuta e parece até verdade Quando vai olhar Mas pior que ela não tá errada não, né? A gente tem que valorizar onde ela tava trabalhando E ela é besta, é? Pode explicar por que mudou tantas vezes de cara Tem algum problema em se comprometer? Não acho justo deixar toda a responsabilidade nas mãos do funcionário É melhor quando as duas partes têm esse compromisso Sua formação tá um pouco abaixo do padrão Por que devemos contratá-la? Eu nunca estudei em instituições de renome Sempre trabalhei E em cada um eu fui conhecendo as pessoas Eu tenho certeza que eu conheço as pessoas muito melhor Pra trazer mais clientes pra cá Eu cresci fazendo isso Meus pais são donos de um restaurante Eu sei abordar pequenos comerciantes Você saiu muito bem Achei que tavam pegando no meu pé Você e o Omar já se conheciam? E você, já conheci o Omar? Porque eu ia conhecer o senhor Omar Pra mim, eles ficaram olhando como se eu fosse maluca Me encontra no parque Se eu preciso trabalhar Aí eu vi a vaga Então eu me candidatei Qual o problema? Não vai dar Deixa eu passar pela seleção Eu também mereço o trabalho Porque a ideia do seu aplicativo foi minha Você não lembra quando a gente tava procurando o encanador? E toda vez que eu lembro do passado Eu fico com raiva Olha, minha gente, o buraco é mais fundo do que eu pensava A mulher não só trabalhou Pra ele poder ficar em casa fazendo o aplicativo não Ela ainda deu a ideia do aplicativo Então, não Fica quietinho Vai dar um emprego pra ela Porque esse é o mínimo Isso é o mínimo, não é não? Essa conversa acaba aqui Como você consegue ser tão frio? Não quero você perto de mim Que eu abaixe aqui e fique de joelhos na sua frente? Eu quero ver Eu não vou me ajoelhar porcaria nenhuma Você virou um cara muito estranho Seja bem-vindo Obrigado, mãe Digo, dona Marlene De que mãe você tá falando pra ele? Essa atenção como você fala comigo Você vai ver só Por favor Essa mulher tem que ir embora daqui Vamos conviver pacificamente O que foi? Você tem medo Deu ir trabalhar na sua empresa e você se apaixonar de novo Eu não quero destruir seus sonhos Mas isso já ficou no passado Já esqueci o passado há muito tempo Então me contrata pra provar isso Me prova? Não preciso te provar nada Ele morrendo de medo, minha gente Ela trabalha com ele Porque sabe que ela tá certa, viu? Ele é caidinho Os quatro pneus arrinhados por ela, minha gente O ódio tá no coração? Tá no coração, entendeu? Mas debaixo do ódio tá cheio de amor Idiota Vai, fala Por que não contratou? Eu acho que ia ser bom Ela só saiu bem porque mentiu no currículo E também pode lembrar do passado A Estela não significa nada Acabou Contrata pra provar isso Você não tem medo? O que é? Alô? Me dá um tapa pra eu saber que não tô sonhando Você tá querendo me matar? Agora eu vou fazer ele pagar por tudo que ele fez comigo Então vamos lá, Estela Sorte Olha como esse cara é bonito Eu, hein? É verdade Ele é lindo Talvez ele se apaixone por alguém daqui Estela? Ah, com seu currículo era óbvio que ia ser contratado Ô, minha gente Esse aí é filho do sócio do Homé Que eu não sei nem se é Homé ou Omar Mas vamos seguir Que eu vou ler já já o nome dele ali no Google Pra ver se é Homé ou Omar Mas volta aqui Esse aí, ele é filho do sócio Só que esse sócio do Homé, né? É um homem muito rígido E ele quer que os filhos comecem de baixo também Independente de ser dono da empresa, entendeu? Aí por isso que ele tá conversando aí É trabalhar na mesma coisa que a Estela Mas ele é, tipo, filho do dono, entendeu? Dono também Ele sorriu Vamos ver se vai continuar sorrindo assim até o final do dia Quero que os trainees estejam na reunião Poderia falar disso em privado com a Estela Mas quero que todos vocês escutem Ela é minha ex-mulher Tivemos um ótimo casamento E terminou porque eu fui um bobo Eu te peço desculpas na frente de todos Estela Aproveito pra dar as boas-vindas aos novos trainees Eu não tenho muita experiência Com licença, escreve o pedido aí que a Estela vai comprar pra gente Falou comigo? Algum problema? Não, não Vou querer um café? O seu ecoado e sem açúcar Que belo chute Podem pedir o que quiserem Moca de chocolate Ah, um caputino grande pra mim Foi garçonete muito tempo pra deixar isso me abalar Com leite desnatado pequeno Com o café ecoado sem açúcar Parabéns! Incrível, Estela O meu está frio Você vai me enlouquecer Disse alguma coisa? Só disse que posso ir correndo pegar mais café Pode ir pegar outros Não, minha gente Esse homem está querendo fazer ela ter escrava Eu sabia que esse negócio dele Aceitar ela trabalhar aí Não ia ser moleza pra vida dela não, viu? Não ia ser E não está sendo não O nome dele é o homem mesmo Que eu acabei de olhar no Google Rapaz Mais rápido, Matias Depress Vai, cara Eu sinto que a melhor coisa é se fazer Conseguir estabelecer uma conexão Você pensa que é pra me desafiar Eu não termino O que você acha a respeito? A respeito de quê? Categoria das matadoras Matadoras que matam pessoas? Elas não deviam fazer isso Eu também acho que não devíamos trabalhar com elas O aplicativo ia deixar ambos cara a cara Então é melhor parar por enquanto? Estela Toma Tem roupa minha pra pegar na lavanderia Toma o trabalho Ele adora bancar o imbecil Você entra, não toque em nada Deixa a roupa e volta, entendeu? Bom dia Gente, eu confesso pra você que dá vontade de rir, sabe? Só que ao mesmo tempo Dá vontade de rir da pena dela Cara, com que azar é esse? Misericórdia Você fica na pobreza Na desgraça com o homem Aguenta um tempão Aí quando você decide largar Você larga No outro dia o homem enriquece Porque pelo que eu entendi Foi assim, né? Ela largou Numa noite E no outro dia ele tinha que apresentar o projeto Que ela tinha dito pra ela Que precisava montar o projeto Saiu até de casa Porque faltou energia lá A luz foi cortada Aí eu entendi Que no outro dia Ele foi lá Apresentou o projeto E ficou rico E no mesmo dia Numa noite anterior Ela largou ele Gente, que miseria Que miseria é essa? Que miseria é essa? Não nasceu pra viver na riqueza ao lado dele Como é que pode? Tô com pena É o primeiro presente que você me dá Eu trouxe a sua roupa Solta isso Você guardou, né? Você não pode andar pela minha via Como se nada tivesse acontecido E nunca mais volte aqui Idiota Meus corações O que é que acontece? A mãe do Homé Não gosta da Estela Isso já tá claro, né? E ela começa a perceber Essa aproximação do Homé E da Estela mais uma vez Até trabalhar na empresa dela Ela já tá trabalhando Então ela resolve entrar em ação O que é que ela faz? Ela arruma uma mulher pro Homé Vai apresentar uma mulher ao filho dela, entendeu? Vamos assistir já com o Homé Ser apresentado a essa garota Pela mãe dele Boa noite Mas eu não sei quem você é Estela, é Keila Mas é a Sheila Tá fazendo o que, Aline? Você resolveu contratar sua ex-mulher? É assim, sim Você começou a causar problemas No momento em que resolveu voltar Estela? Ai, eu perdi o meu brinco aqui Bem aqui mesmo? Ai, pode pensar o que você quiser Eu já tô sabendo que você vai se casar outra vez E o que eu faço não é da sua conta Omar? O que foi, Estela? Eu queria te agradecer por você ter me contratado Você é como qualquer outro funcionário Se for útil, vai ficar Qualquer outro funcionário, né, minha gente? Até parece Ele não consegue nem ficar estabilizado perto dela, minha gente Fica todo desorientado Isso é nítido Mas se você contar pra alguém que é a minha ex-esposa Eu te demito na hora Que pena, aquele era um homem bom Não era um homem bom? Por isso você me deixou Você que eu sou a única culpada? É claro que é Porém, ideia do que me fez passar Foi por você que... Foi por mim que o quê? Deixa pra lá Desculpa Desculpa Roubaram informações dos usuários Alguém entrou com um cartão, senhor Tá com uma cara de irritada? Conseguiu me enganar outra vez? Não, não, peraí O que é isso? Você veio aqui ontem à noite? Eu fiquei muito brava com você ontem Ela já admitiu tudo Podem levar Vocês vão me levar pra polícia Só por causa daquele seu carro? Do carro? Será que alguém pagou ela? Ela admitiu que veio pra cá ontem Irmão Meu irmão Ei, por que eu fui ouvir você? Rapaz, o que foi que essa mulher fez? Você viu a gente? Ainda por cima levou o irmão junto Porque tá preso Porque tá metido no mesmo crime que ela Pra você ver Agora o que ela fez A gente ainda não sabe Vai ficar sabendo agora Estela Ela roubou informações da empresa Já pode ser, senhora Não sei onde eu botei o meu cartão Você tem que me ouvir Ontem a Estela saiu desse prédio com o meu cartão Alguém deve ter roubado o cartão dela Quero que analise todos os vídeos em que a Estela apareceu É assim que eu vou tirar o senhor Omar do céu O senhor não queria saber o que eu fiz na empresa Fala onde está a informação Informação? Não foi ela Obrigado, César De nada, cara Desgraçado Confere nas câmeras de segurança Mas ele vai ver Desgraçado? Nós já achamos Você não é quem nós procuramos Tá liberado Quem tá ligando? Ligando pra pedir desculpa Por parte da empresa Eu não vou aceitar desculpa nenhuma E não volto A ver minha gente Quando a pessoa tá errada É triste, viu? Ela foi lá Riscar o carro dele Aí quando chega Ele já tá acusando Ela faz o que? Eu estou sendo acusada Do que eu fiz, né? Que foi ontem à noite Sendo que ela deu uma coisa muito pior Ô, Má Eu vim aqui pra dizer Que a gente não foi justo com você Você me acusou de lado Usaram o seu cartão Pra entrar lá na empresa Você devia ter me defendido Foi o primeiro a me acusar Ah, tudo bem Eu quero que diga que senti muito Desculpa Não ouvi Desculpa Então eu te espero lá, mãe Ô, Má Tá falando com a Estela Ô, Mãe Não acredita no que elas estão falando Me perdoe Filho Mãe Por que não? Vocês duas vão ver Na sua carteira E o bom da Estela, minha gente É que ela tá decidida Viva esse emprego Tá decidida a continuar Depois do que passou Ela aceitou voltar Porque ela quer mesmo Fazer ele perceber Que ele é apaixonado por ela Por isso que fica fugindo Bom dia Você não achou Que ia escapar dessa Tão fácil Começa a limpeza Você quer que eu limpe? Espera Você não chegou a terminar O que ia escrever Desgraçado É quem não vê o futuro Sério? Tem que ficar um brinco Vai, vai Que moleza Uma idiota Mas pra Matinho Também nos resistente Limpa o carro todo Já que você tá aqui Anda Pronto Vou levar num lava rápido Quê? Por que você fez isso comigo? Não é difícil de lembrar O prêmio desse mês É um jantar com o diretor Tomara Que jantar é esse? Quem conseguir o melhor negócio No mês Vai ganhar um jantar Bom meus corações E agora a Estela Botou na cabeça Que precisa conseguir O melhor negócio do mês Pra poder ganhar esse jantar Com a Mê Ela quer porque quer Então Ela se juntou Com aquele rapaz Que eu já falei pra vocês Que é filho do dono Mas tá trabalhando com ela Então Se juntou com ele Pra ir até o restaurante Pra ver se consegue vender O aplicativo pra esse restaurante Viu que ninguém consegue Mas ela tá na cabeça dela Que ela consegue Então vamos assistir O senhor não tem interesse Em tornar o local popular Cesar Essa forma elitista de pensar Já tá muito ultrapassada A gente não vai te obrigar A entrar no nosso aplicativo Por que você se esforça tanto, hein? Tudo que eu conquistei Na minha vida até hoje Foi graças ao meu esforço Olá, senhor Osmar A reunião não foi muito boa Posso voltar e explicar tudo Sobre o nosso aplicativo Já foi todo mundo embora Você ainda tá aqui? Eu tô tentando trazer O restaurante Nevan Pro aplicativo Esse restaurante é grande demais Consegui fechar esse contrato? Você vai me levar pra jantar Não se iluda Você não vai conseguir esse contrato Tomar um pouco de ar Peço desculpa Em nome da empresa Parece que o seu dia foi difícil Nada tá saindo Como eu esperava O que faz Quando tá passando por isso? Sempre continua o fim Quem dera Que fosse tão fácil A pior coisa que pode acontecer Se você não conseguir o que espera Ah, se ela soubesse O que ela espera Minha gente Essa aí é caidinha Pelo homem apaixonada Ela fica triste Porque o homem não enxerga ela Não tem olhos pra ela Entendeu? Porque a mulher que o homem é A mãe apaixonada É a Estela Mesmo com o tempo de separado Ele não consegue ficar com ninguém Se envolver com ninguém E essa aí Minha fica caidinha Uns quatro pneus por ele E é desse jeito, viu? E a Estela encorajando ela Aí me enfrenta E vê se pode Quando ela descobrir Vai cair dura Vamos sair pra comer alguma coisa E revisar vários relatórios Omar, você é sempre assim Tem um mundo maravilhoso lá fora Mas eu não posso Obrigado Eu sei que é pelo seu casamento E por isso nunca fala da sua ex Tem centenas de pessoas Em quem pode confiar Eu só preciso dar mais tempo Talvez esse tempo já tenha passado Bom descanso Bom, meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Desculpa qualquer barulho aí de fundo Porque hoje aqui Meu Deus do céu Hoje tá barulhento Tá obra ali Tudo obra aqui nessa rua, viu? Mas é isso Comenta o que você achou Se você quer mesmo Que eu continue com essa história Não esquece de comentar Eu quero Ou falar o que você tá achando Se você gostou De me trazer essa história Então estamos na expectativa Espero ter suprido a expectativa de vocês Minha gente Estamos na expectativa pra ver Como seria eu comentando essa história E tá aí pra vocês Espero muito que vocês gostem Beijinho, tchau, tchau E até os próximos vídeos Também comenta casais Se inscreve aqui no canal E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí